Até o fim de 2013, é esperado que pelo menos mil mamografias sejam realizadas em Pouso Alegre. Durante o mês de outubro, ao todo, 270 mamografias foram agendadas, quase um terço da estimativa para o ano. As mulheres estão mais conscientes, elas procuram mais o serviço de saúde, nós temos mais prestadores pelo SUS, então não tem justificativa da mulher falar que não faz mamografia porque não tem onde fazer. A mamografia possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto mais rápido começa o tratamento, maiores são as chances de cura. Então, quanto mais cedo ela detectar que tem algum nódulo na mama, mais rápido ela tem que curar o serviço, porque mais cedo ela vai estar iniciando o tratamento. O município conta com quatro clínicas que oferecem exames pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O agendamento das mamografias ainda pode ser feito por meio da Secretaria de Saúde do município. Para cada paciente detectada com câncer de mama é um prazo de 30 dias, então a gente tem essa proposta de trabalho e a gente vem cumprindo isso daí. No encerramento da campanha Outubro Rosa, foi inaugurada a nova recepção da Oncologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, a unidade de saúde que atende mais de um milhão de moradores no sul de Minas anualmente. Todas as mulheres que ainda não fizeram mamografia esse ano, é só procurar o serviço, a unidade de saúde mais próxima da sua casa e solicitar na recepção o laudo de solicitação de mamografia, que ela já sai de lá com o laudo autorizado e o local onde ela vai estar fazendo a mamografia. Obrigado. 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 Obrigado.